Eleições na França. Neste final de semana, o partido conservador do ex-presidente Nicolas Sarkozy, o MP, ficou em primeiro lugar nas eleições de primeiro turno nas províncias da França. Os socialistas e os partidos de esquerda que apoiam o presidente François Hollande ficaram com segundo lugar. A Espanha também passa por eleições com ascensão do Podemos, o partido de esquerda espanhol. Veja no comentário de Flávio Aguiar, direto de Berlim. Este fim de semana foi de eleição na França e na Espanha. Eleição departamental, isto é, nas províncias. Na Espanha foi uma eleição na Andaluzia, uma região tradicionalmente comandada pelo Partido Socialista. Na França, o resultado chegou a surpreender, porque esperava-se um desempenho maior da frente nacional de Marine Le Pen, de extrema direita. Entretanto, nesse primeiro turno, haverá um segundo turno no próximo domingo, o desempenho foi mais fraco. A frente nacional ficou em terceiro lugar, com cerca de 25% dos votos. Enquanto que o Partido Socialista, do qual se esperava um desempenho pífio, ficou em segundo. Não tendo, portanto, a derrota que era esperada, com 27% da votação. Entretanto, a vitória mesmo foi para a União de Movimento Popular, comandada pelo ex-presidente Nicolás Sarkozy, que assim está retornando em grande estilo à liderança partidária, que ficou com 37% dos votos. As derrotas ficaram mais para o lado da extrema esquerda e também dos verdes, que tiveram um desempenho meramente figurante, não atingindo casas de dois dígitos na votação. Haverá, como eu disse, um segundo turno, esperando-se, portanto, o desempenho definitivo no próximo domingo. Já na Espanha, se o Partido Socialista confirmou a sua liderança na região da Andaluzia, ficando com 47 cadeiras entre 109, o PP, o Partido Popular do primeiro-ministro conservador Mariano Rajoy, sofreu uma fragorosa derrota, caindo de 50 para 33 cadeiras. O Podemos, o novo partido de esquerda, foi para 15 cadeiras, quando não tinha nenhuma, porque não existia antes. Enquanto que Cidadanos, o novo partido de direita, que certamente roubou votos do PP de Mariano Rajoy, ficou com 9 cadeiras. Já a União, a Esquerda Unida, perdão, de extrema esquerda, ficou com 5 cadeiras, caindo das 12 que tinha e certamente perdendo votos para o Podemos, que assim confirma o seu, parece assim, o seu bom desempenho nas pesquisas e no cenário político espanhol. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.